A convidada de hoje é uma mulher, pela primeira vez. Explica-se, mulheres são raras no automobilismo, no internacional já são poucas, no nacional então menos ainda. Mas isso não inibe a nossa convidada. Ela vem de Santa Catarina, tem hoje 23 anos e o meio já aprendeu a conhecer e a respeitá-la por toda a sua batalha. Bem-vinda conosco hoje, Bruna Tomazelli. Fala, Lito. Prazer estar aqui hoje conversando contigo, é uma oportunidade enorme e vamos fazer um papo bem bacana aí. Então vamos, Bruna. Você corre desde os sete anos de idade, quer dizer, você tem 16 anos de pista, sempre com muita luta, sempre em esquemas que se caracterizam muito mais pela boa vontade do que pelos recursos que se vê nas carreiras de outros pilotos que chegaram ao nível internacional que você chegou. Esse ano você está realmente num ano decisivo para a sua carreira. Você vai participar da segunda edição da WCIRLS. Para quem ainda não conhece, W de women, mulheres, é uma categoria criada única e exclusivamente para o sexo feminino. E não se pense que é um carro qualquer. O carro é o equivalente da Fórmula 3 regional, que foi usado no ano passado, porque esse ano vai se chamar Fórmula 3 Renault, Fórmula 3 Regional by Alpine. É a categoria em que o ano passado correram pilotos já de respeito, como o Jean-Luc Petekoff, como o Caio Collet. Você vai para essa segunda temporada. Na verdade, a primeira sua. E nessa primeira temporada lá, nessa sua primeira temporada, você vai encontrar outros pilotos que já têm experiência de um ano. inclusive a campeã, Jamie Shedwick, inglesa, que já está como piloto, terceiro piloto, piloto de reserva na Williams, na Fórmula 1. E a Bates-Bascher, que são profissionais já renomadas, respeitadas. Como é que você está se preparando para um desafio tão intenso e tão difícil, Bruno? Bom, é uma oportunidade enorme poder participar da W Series, né? Eu batalhei muito para poder me classificar para essa categoria, desde quando teve o lançamento dela em 2018. E, graças a Deus, em 2019 eu consegui me classificar. Ano passado já era para ter acontecido a categoria, né? Mas, infelizmente, por causa do coronavírus, não teve. Então, agora em 2021 a temporada já está confirmada. Vai ser um ano bem desafiador, vai ser um ano bem competitivo por todas as meninas que estão na categoria, todas aquelas que permaneceram depois do primeiro ano, né? As 12 primeiras classificadas do campeonato se permaneceram classificadas para a segunda temporada e todas as outras meninas que entraram junto comigo na seletiva. Conheço algumas, já tive a oportunidade de competir junto com algumas delas, mas sei o nível de cada uma que está lá dentro e sei que vai ser um ano bem desafiador, né? E eu venho me preparando também para poder chegar lá 110% para poder competir de lado a lado com todas elas, né? E poder mostrar todo o meu trabalho lá dentro da W Series. E como é que você está se preparando? Que tipo de treino físico você está fazendo? Treino de pista? Treino mental? Como é que está sendo o seu cotidiano? Porque a sua temporada, pelo que eu estou vendo aqui, começa em 26 de junho na França. Aliás, todas as corridas vão ser disputadas junto com a Fórmula 1, que já é um nível de exposição bastante interessante. Mas também, se aumenta a exposição, aumenta a responsabilidade. Então, você já tem três anos de automobilismo norte-americano, você correu na Fórmula 2000 dos Estados Unidos. Aliás, no último ano, você ganhou o troféu de pilotos com o maior número de ultrapassagens. Quer dizer, isso já é realmente um marco, tinha um marco muito positivo. Mas agora você vai estar correndo contra pilotos que tiveram, ano passado, em atividade, em atividade até mesmo com o monoposto, atividade até mesmo com esse carro, como é o caso da Jamie Chadwick, que correu a Fórmula 3 regional italiana, com exatamente esse mesmo carro, mudando-se a só o pneu. Como é que você está se preparando? Porque a barra vai pesar, Bruno. Então, fora de pista, o que eu faço diariamente, eu faço preparação na academia, eu faço um físico bem intenso para estar bem preparada fisicamente. Eu também tenho simulador em casa, então eu pratico praticamente todos os dias no simulador para chegar ao máximo preparada, conhecendo o máximo possível das pistas de lá. Eu também treino com um kart shifter, duas, três vezes por semana, uma pista que fica a 50 km da minha casa. Então, eu treino bastante de kart, que também ajuda a me preparar fisicamente e também manter reações que a gente encontra dentro das pistas. E, falando em carros, eu venho me preparando desde o ano passado, já fazendo treinos de Fórmula 3 aqui no Brasil. Eu praticamente todo mês faço treinos para poder estar bem preparada também com isso. Como o carro que eu vou andar é um pouco mais forte, mais potente do que eu andava na USF 2000, que foi o último campeonato que eu fiz. Então, fazendo treinos aqui no Brasil de Fórmula 3, eu acredito que eu vou conseguir me preparar bem para quando chegar lá e andar com os carros da W Series. E o lado mental? Esse é o lado mais importante, não é, Bruna? Porque tudo que em comando é o cérebro. É o autocontrole, é a concentração, tudo isso. Você também está fazendo isso? Eu já realizei esse trabalho algum tempo atrás, quando eu fui... Quando eu trabalhei com o Odeli em São Paulo, né? Mas a gente parou depois de algum tempo e tenho que retomar esse trabalho também, porque eu sei que é muito importante, né? Todos os pilotos sempre falam, comentam, pilotos de nível alto, até pilotos que ainda não chegaram no topo da carreira, né? Eu sei que corpo e mente têm que andar juntos dentro do carro. E como é que vai ser esse seu ano? A sua temporada começa em 26 de junho, na França, e vai até o final de outubro, no México. Você vai se sediar na Europa? Você vai ficar indo e vindo? Como é que está sendo esse planejamento? Bom, a princípio, as primeiras corridas da temporada, pelo menos a primeira metade, são todas corridas muito próximas uma da outra, e eu tenho que ficar lá, né? Tanto por estar um pouco difícil viagens agora, e por ser corridas... Um fim de semana tem corrida, no outro tem também, folga 1. Então, vou ficar lá até para conseguir me preparar bem, né? Estar junto lá. Depois, acredito, não tem uma folga, né? No calendário, um pouco, um mês, um pouquinho mais. Então, ainda não decidimos se vou voltar, se vou ficar lá, mas com certeza, quando tiver períodos, corridas e treinos juntos, né? O objetivo é ficar na Europa, sim. A categoria W Series proporciona algumas coisas para seus pilotos, né? Preparação física, eles vão fornecer, por exemplo... Ah, Beto, é legal, agora que eu entendi. Isso aí é a sua marca, né? A camiseta que você está usando. É de Brunetão Mazelle. Está muito legal, muito bonitinha, muito bem sacada. Mas aquela categoria, ela proporciona algumas coisas. Ela, por exemplo, vai proporcionar alojamento, algum tipo de instrução, porque é uma categoria didática, né? Isso, a W Series sempre bancou, por exemplo, com tudo para os pilotos. Além da temporada, eles também bancam nossa passagem, nossa hotel, comida, tudo enquanto a gente está em atividades da W Series, né? Então, eles ainda não passaram muita coisa para nós, além do calendário e algumas atividades que a gente vai ter, mas acredito que sim, né? Enquanto a gente está fazendo atividades, está em função da categoria, acredito que sim. Bruno, uma coisa. A gente se conhece há mais ou menos uns 5, 6 anos, desde que você corria na Fórmula Júnior, em algumas corridas. Eu nunca vi um patrocínio seu. Como é que está esse esquema para você correr esse ano? Existe alguma empresa que esteja investindo em você? Você tem alguma coisa, você trabalha alguma coisa nesse sentido? Na verdade, patrocínio desde quando eu comecei no CART, a competir. Quem sempre me patrocinou foi a empresa familiar dos meus pais, né? Que o nome é Bruna e Bia, moda para o seu dia a dia, que é uma empresa de confecções. Eles sempre me apoiaram desde o começo da minha carreira, né? E a gente sempre esteve em busca de novos apoiadores, novos patrocinadores, porque esse esporte, como todo mundo sabe, é um esporte muito caro, né? E sem patrocínio é muito difícil o piloto conseguir seguir carreira ou conseguir chegar no nível que quer, né? Mas a gente, infelizmente, nunca conseguiu fechar nada com nenhuma empresa. Já tive projetos de lei de incentivo aprovada e tudo, mas sempre foi muito difícil captar, né? E até onde eu cheguei, até na USF 2000, graças a Deus, a empresa familiar dos meus pais conseguiram me patrocinar até chegar lá. E agora, com a W Series, como a categoria banca tudo para o piloto, além, como eu falei, hotel, comida, tudo, eles também pagam a temporada, né? Então, o piloto competindo na W Series não precisa pagar nada, não tem nenhum custo, né? Então, isso viabiliza muito para todo mundo que está competindo lá, né? Ter essa oportunidade de estar competindo na W Series sem pagar nada. no mesmo fim de semana que a Fórmula 1, em um carro de Fórmula 3 na Europa, América. Então, é uma grande oportunidade que a W Series dá. E também, como por conta disso, né? O nosso contrato é um pouco apertado pelo fato da categoria pagar, né? Por todos os gastos da piloto. Então, até hoje, eu ainda não tenho patrocínio. É, realmente é uma lacuna que precisa ser preenchida. E as empresas brasileiras têm que prestar atenção para isso. Bruna, me diga uma coisa. Você vai fazer, vão ser oito eventos, né? Ao longo do ano, sempre com a Fórmula 1. Quer dizer, não está definida ainda se vai ser mais de uma corrida por evento. Provavelmente não, porque é um cronograma bastante cheio, né? Com a Fórmula 1. Mas como é que o público vai poder acompanhar essas corridas? Vai ter algum tipo de televisionamento? Isso já está definido? Então, no primeiro ano da categoria, a W Series transmitia as corridas, né? Em vários canais abertos, principalmente na Europa. E no Brasil, foi transmitida uma categoria da... Uma corrida da W Series ao vivo, que foi na ESPN. Todas as outras, algumas eram transmitidas depois, não ao vivo. E todas também eram transmitidas nas redes sociais da categoria, né? Para esse ano, eles não divulgaram nada ainda. Mas acredito que como as corridas vão ser no mesmo fim de semana, no mesmo evento que a Fórmula 1, né? Talvez isso de transmissão aumente ainda mais. Mas, com certeza, para quem está na Europa, em canais abertos, vão ter. E para quem quiser também acompanhar nas redes sociais da categoria, também vão transmitir. Então, vamos combinar o seguinte, Bruno. Vamos manter aqui um compromisso com o público. Toda vez que tiver um treino, toda vez que tiver uma corrida, você vem aqui, a gente faz essa conexão. E você conta em detalhes a tua vista pessoal, teu ponto de vista, tua visão, como foi cada corrida. Está combinado? Combinado. Vamos fazer sim. Vamos manter contato. E eu passo tudo sobre mim, sobre a W Series, lá no paddock da Fórmula 1 também, o que eu puder passar. Vamos conversando. Mais uma última pergunta, Bruna. Você, esse ano, participou das provas do Campeonato Brasileiro de Endurance. Um campeonato que está ganhando bastante projeção, bastante visibilidade. Você vai continuar nele quando for possível, durante essa temporada? O meu plano agora é focar 100% na W Series, né? Quem sabe, até o fim do ano, eu posso realizar algumas etapas, mas ainda não tenho nada definido ainda. O meu foco agora é pensar e focar 100% na W Series, porque esse é o meu principal objetivo esse ano. Bruna, muito obrigado pela sua participação e fica aqui o convite para o nosso público acompanhar todas as etapas, todas as corridas, todas as sessões andanças pelo automobilismo europeu. Muito obrigado, Bruna. Até a próxima. Obrigada, Lito. Valeu. Tchau.